Sinal de alerta, hein, para a infestação do mosquito Aedes aegypti em Sorocaba, mosquito da dengue. Vamos saber detalhes com a repórter Jaqueline França? Boa tarde, Jaque. Quais são os detalhes? Oi, Barazal. Boa tarde para você e para todo mundo aí que está acompanhando o Manchetes Noticidade. É muito importante que todo mundo fique atento. A prefeitura divulgou uma avaliação de densidade larvária que mostrou que existe 1,1% de recipientes aí do mosquito Aedes aegypti em toda Sorocaba. Esse valor aí identifica um alerta, como você acabou de dizer, né? De 0 até 1% é um índice considerado satisfatório. A partir de 1% até 3,9, deixa eu só dar uma confirmada aqui, é isso mesmo, até 3,9 é o estado de alerta que é onde a gente se encontra agora. Se passar disso, aí já é estado de risco da doença. É muito importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas ficam mais tranquilas, porque a gente não teve uma epidemia de dengue aqui em Sorocaba este ano, justamente por conta de um trabalho da prefeitura constante. Eles fazem esse trabalho durante todo o ano, mas é importante que as pessoas fiquem atentas dentro de casa. Porque assim, no começo do ano, esse índice estava muito alto. Foi mais de 4% aí em janeiro. Agora, ele está caindo gradativamente. Só que as pessoas precisam ficar atentas, porque o mosquito Aedes aegypti, a larva do mosquito Aedes aegypti, ela não morre. Na verdade, quando fica ali o espaço seco, e se aparecer a água, esse mosquito vai se desenvolver. Então, é importante que cada um cuide do próprio quintal, observe ali os vasinhos de planta, para ver se tem alguma larvinha. É bom você furar os vasos de planta, para quando você regar a sua plantinha, a água escorra. Observar se tem algum ponto do quintal onde fica a água parada. Não pode deixar a água parada de maneira nenhuma. E também tem as geladeiras. É um espaço que as pessoas acabam esquecendo, Barazal. Mas na parte de trás da geladeira, ela própria acaba eliminando um pouco de água, e essa água fica parada lá atrás. Pois o mosquito encontra esse espaço também. O mosquito Aedes aegypti, ele é responsável não só pela transmissão da dengue, que este ano aqui em Sorocaba foram pouco mais de mil casos de dengue, mas também de outras doenças, como a chikungunya, a febre amarela. Então, é importante as pessoas saberem que esse mosquito, ele é perigoso, e a gente tem que ficar atento. A Secretaria de Saúde aqui de Sorocaba alerta que, mesmo a gente estando com o índice reduzindo gradativamente, no ano que vem, a gente pode sim ter uma epidemia, e isso é perigoso. Então, cada um tem que cuidar do seu espaço ali, do seu quintal. E a área aqui de Sorocaba, que mais tem larvas aí do mosquito Aedes aegypti, é a região centro-norte, região central da cidade e também a zona norte. Então, gente, vamos cuidar cada um, né? Já que está fazendo muito calor, e tem aquelas pancadas de chuva, que caem, e aí daqui a pouco você acha que só foi rápido? Você acha que não precisa olhar o quintal. Aí você enche um potinho e fica ali um local, um ambiente propício para a proliferação, né? Do mosquito, né? Exatamente. Então, é por isso que as pessoas precisam ficar atentas. Porque a gente acaba esquecendo, como não teve tantos casos de dengue. Mas, gente, essa doença pode matar, e a gente precisa cuidar. É cada um fazendo um pouquinho, que tudo fica bem. Ô, Jaque, posso mudar de assunto ou não? Perguntar um negócio para você? Deve. Você tem algum animalzinho de estimação? Eu tenho. Na verdade, a cachorrinha do meu noivo, eu sou apaixonada por ela, a Dorothy. É, pequenininha a Dorothy? Sim, ela é bem pequenininha. Você leva a Dorothy no shopping? Olha, eu nunca levei, mas eu gosto muito de carregar a Dorothy para os cantos, porque ela é muito boazinha. Você põe a Dorothy naquele carrinho de bebê para cachorro, não? Não, eu não tenho. Eu não tenho esse carrinho de bebê. Mas eu tenho a coleirinha e ela é muito boazinha, ela nem late. Ai, meu Deus do céu. Sabe por quê? Já imaginou levar a Dorothy para tirar um dinheiro no caixa eletrônico? Olha, eu acho que... Se eu não me engano, eu acho que ela já me acompanhou numa dessa, viu? Tá certo. Obrigado, viu, Jaque?